Solitão Solitão É surrar de chicote É cangar no cangote Chorei, chorei Solitão É surrar de chicote É cangar no cangote Chorei, chorei Mulher chora sem querer Homem quer chorar e não sabe Mulher nasce pra sofrer Homem sofre de verdade Mulher sabe machucar Homem machuca e não sabe Como dói o coração Machucado de salgaste Solitão bateu no peito Não tá me feito Chorei, chorei Coração pediu socorro Se ele morre, eu morro Chorei, chorei A paixão é uma faca de ponta Não estou dando conta Chorei, chorei Solitão É surrar de chicote É cangar no cangote Chorei, chorei Solitão É surrar de chicote É cangar no cangote Chorei, chorei Agora a gente é meu amor Homem bebe pra esquecer Pra lembrar bebe também Toda mulher é motivo Pra perder a de alguém Mulher quando ama fica Com a cabeça virada Com a cabeça virada Vira a cabeça do homem Que sem mulher não é nada Solitão bateu no peito Não tem jeito Chorei, chorei Coração Coração pediu socorro Se ele morre, eu morro Chorei, chorei A paixão é uma faca de ponta Não estou dando conta Chorei, chorei Solitão É surrar de chicote É cangar no cangote Chorei, chorei Solitão É surrar de chicote É cangar no cangote Chorei, chorei Alagoçada Alagoçada A sua era bom demais Ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até casto na noite Fazer a embalada Mas a boca Tanda magia com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira uma com minha cara E pá Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá uma, dá três e aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, dá três e aguenta Ah, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até casto na noite Fazer a embalada Mas a boca Tanda magia com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira uma com minha cara E pá Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá uma, dá três e aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, dá três e aguenta Bora chatear meu povo É por um bancanejo Na folha dois mil e vinte e três Cada vez que eu penso em você Dói lembrar tanto amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Hoje eu não sei No dia amanhece, eu sei E você ainda está na minha cama E minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Por que não morre essa paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Já teria morrido de amor E onde quer que você vá E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Nós vemos anfei Mais de mil vezes cantarei Esse meu coração frio, muito quente Tá dando choque e terra na gente Com tanto esquento e frio, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um sofre, o outro prende Se um tá de boa, o outro quer brinque, sai da frente Eu queria estar presente E ela sempre alvente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu galo da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu galo da Bahia E sempre que um sofre, o outro prende Se um tá de boa, o outro quer brinque, sai da frente Eu queria estar presente E ela sempre alvente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu galo da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu galo da Bahia A gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia E se for pra voltar de novo, não tem morro da Europa pra outro dia Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é mesmo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Eu acho que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Ele não se garante, eu não sou um fadu Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é mesmo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Ele não se garante, eu não sou um fadu Morro de saudade, tô ligando pra falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Sua vida não evita viver longe de você A surdidão machuca, féri, o peito é um perigo Fica sem seu amor, já sei que eu não consigo Digo vem, vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Essa é a folha do divino 2023 O cheiro do seu corpo tá na cama ou no lenção Sua foto no espelho é como na solução Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Caí dentro do laço e não consigo me soltar A taxa me devolha, sua dor não quer passar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Sabe qual é o problema Você é vigarista E sempre que começo a beber Meu celular fica É você falando em saudade Com aquela voz de anjo Só porque sabe que coração de bebe Não tem dono Eu preciso para te beber Eu preciso para te beber Você me liga, eu falo, vem beber Você me liga, eu falo, vem beber Eu preciso para te beber Eu preciso para te beber Você me liga, eu falo, vem beber Você me liga, eu falo, vem beber Eu preciso para te beber Você me liga, eu falo, vem beber Você me liga, eu falo, vem beber Você me liga, eu falo, vem beber Eu preciso para te beber Eu preciso para te beber Você me liga, eu falo, vem beber Você me liga, eu falo, vem beber Você me liga, eu falo, vem beber Eu preciso para te beber Vai! 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 Alô, moçada! Vai! É ponto, eu falo, caneiro É nosso filho Vocês são mais joelhos Alô, soltel É o boy Bota pra nós, carvalho Uma foda é piseiro Piseiro com pavadão É mistura louca Pra tocar no paredão Cadê a Siriguete? Chega, vem pra cá Mais uma que estourou, papai Tem que refeitar Vai! Toca! Vai descendo, vai Vai subindo, vai Bota palas, cacau, meu Rebolando, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Bota palas, cacau, meu Rebolando, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Bota palas, cacau, meu Rebolando, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Bota palas, cacau, meu Rebolando, vai Meu foda é piseiro Meu foda é piseiro Piseiro com pavadão É mistura louca Pra tocar no paredão Cadê a Siriguete? Chega, vem pra cá Mais uma que estourou, papai Tem que refeitar Vai Toca! Vai descendo, vai Vai subindo, vai Bota palas, cacau, meu Rebolando, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Bota palas, cacau, meu Rebolando, vai In124 Vai descendo vai, vai subindo vai, bota pra lascar calmeu, rebola no ar Bora chute a moça, aô fulion, essa vai pra moreninha do cabelo preto, essa é minha, hein Moreninha do cabelo preto, tô saindo pra ir te buscar, a saudade no peito é demais Sem você não sei mais ficar, se arruma e fica no jeito, daqui a pouco eu encosto aí O barraco no chão vai tremer, hoje nós incomoda-se sim O barraco no chão vai tremer, hoje nós incomoda-se sim Hoje vou tirar o atraso, hoje eu vou beber demais Se arruma e fica linda, vou te levar nos meus tais E quando eu for embora, vou levar você comigo Eu não quero mais chorar, nem quero ficar sozinho Eu já tenho uma vaca e galinha, e um ranchinho da dinâmora E tudo que eu quero agora, é bemzinho com você casar Se arruma e fica no jeito, daqui a pouco eu encosto aí O barraco no chão vai tremer, hoje nós incomoda-se sim O barraco no chão vai tremer, hoje nós incomoda-se sim Hoje vou tirar o atraso, hoje eu vou beber demais Se arruma e fica linda, vou te levar nos meus tais E quando eu for embora, vou levar você comigo Eu não quero mais chorar, nem quero ficar sozinho Eu não quero mais chorar, nem quero ficar sozinho Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela sabe me prender como ninguém Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Alô, moça! Alô, moça! Vai sempre estar muito longe Em um lugar que chama a solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Sempre a voar pensamento tão distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afascando no horizonte E igual você se escondeu de mim Não sei por que o amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Oh, 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 oh O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando da janela a solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixa outro danado Esse apartamento é um louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Um louco apaixonado tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em mim é porque eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes abriar No seu corpo nu, espelho, lembra-se de mais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inércio na neblina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Loco no meu corpo em encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Rosso de saudade eu choro Não tem jeito Queria estar contigo no seu aconchego E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembranças de nós dois aqui nesses ensóis Ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes abriar No seu corpo nu, espelho, luzes abriar No seu corpo nu, espelho, lembra-se de mais Horizonte azul, vermelho, luzes abriar No seu corpo nu, espelho, lembra-se de mais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Legenda Adriana Zanotto